Meus amados e minhas amadas, o meu abraço de irmão mais velho, hoje eu gostaria de tomar apenas um refrão do Salmo do dia, procurai primeiro a face do Senhor. Senhor, meus amados e minhas amadas, nós não podemos nos realizar longe de Deus. Você se lembra do Salmo quando diz, a minha alma tem sede de Deus como a corça, em terreno seco deseja as nascentes das águas. A minha alma tem sede de Deus como a terra árida, esperando a gotinha da chuva. Ou então, como Santo Agostinho dizia, o meu coração estará sempre inquieto enquanto não repousa em Deus. Então, buscai primeiramente a face do Senhor. Será que nós buscamos o Senhor e precisamos buscá-lo enquanto Ele se deixa encontrar? Mas vamos entender também isso. Às vezes a gente pode imaginar que buscar o Senhor e encontrar o Senhor, precisamos vê-lo fisicamente. Não, Deus se mostra na nossa história, nos acontecimentos, nas pessoas, sobretudo nos sofridos, nos pobres, se nós não somos capazes de ver o rosto de Deus no rosto sofrido dos nossos irmãos pobres, nos nossos irmãos pobres, marginalizados, deixados exatamente no abandono, nós nunca vamos encontrar o Senhor. Existe uma expressão também de Agostinho quando ele fala, eu temo Jesus Cristo que passa e não volta mais. Então, não vamos esperar ter uma visão de Deus, um encontro com o Senhor dos céus. Não, Ele se deixa encontrar através dos outros. É aquele pobre que bate na sua porta, é aquela criatura que trabalha para você, é aquele vizinho que precisou do seu socorro, da sua ajuda, é um anônimo. Que olhou para você e esperou o seu sorriso. Então, busquemos o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Antes de tudo, busquemos a face de Deus. E Ele, meus amados irmãos, Ele se apresenta por códigos. Nós precisamos toda hora decodificar este sinal de Deus. Que Ele nos abençoe, nos proteja e mostre para você, para nós, a sua face. Muito obrigado.